Preste atenção, Downtown Brasil é uma loja classe A, preços baixos, facilidade de pagamento, é credenciada a teléfono celular e além disso a revenda autorizada. Ericsson, Mobi e Neck. Quer comprar barato, quer fazer bom negócio, pode correr pra cá. O Márcio gosta de falar bastante, mas eu sei que tem coisas que ele nem pode falar. Eu posso falar, essa loja é nota 10 e você vai gostar de comprar aqui. Agora ele tem um monte de recado pra dar, certo? Muita coisa, gente. Vamos começar aqui, pra você ter uma ideia. Em resposta ao pedido de você, consumidor, você ouvinte, nós vamos manter a promoção no Elite. O Elite vai continuar com tudo que você tem direito nessa semana por três parcelas de 330 reais, sem juros, um top de linha da Motorola. Ó, barato, não dá pra perder, é pra cá. Os pagers, eu vou fazer uma promoção nessa semana especial. Todos os pagers, todos, Motorola, Neck, toda linha em quatro vezes sem acréscimo. Vocês querem ter uma ideia? O Gold, o Gold Flex, nessa semana eu vou vender em quatro parcelas de 65 reais. Ou então, se você me trouxer o cupom que tá rodando aí na praça, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar 5% de desconto à vista. Agora, vocês querem ver uma novidade, gente? Uma grande novidade é isso aqui. Cabe no bolso, é menor que uma cigarra. É o AF738. É um lançamento da Ericsson. Nós, como revenda autorizada da Ericsson, com garantia no Brasil, assistência técnica no Brasil, estamos lançando. A partir da semana que vem, este aparelho, por 1.980 reais. Puxa, tudo isso? Não, não é assim que nós vamos vender. Sabe o que nós vamos fazer? Você tem duas opções. Ou você me traz o teu aparelho usado de qualquer marca, que eu vou dar 200 reais, e você vai pagar aqui 1.780 em três parcelas de 593, ou então você vai pagar 1.980 em três parcelas de 660, e vai ganhar um pager tracker de presente, de brinde. Você quer mais que isso, gente? Revenda autorizada NEC, MOB, Ericsson, credenciada a teléfono celular, é dar um tom, Brasil. Ele entende tudo de celular, de telefone, e eu vou falar pra você, loja, anota 10, pode confiar. De segunda a sexta-feira das? 9h20. Sábado. Das 9h18. Oscar Freire. 1568, telefone daqui 853-9800. Avenida Pacaembu. 1.311-862-0076. E Moema, na Avenida Juriti? 587, telefone de lá, 575-6517. Todas as opções pra você, dá um tom, Brasil. Eu tenho certeza que você vai adorar. Corre pra cá.